Quando a gente conversa Contando casos, besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos E eu não sei em que hora dizer Me dá o medo É que eu preciso dizer Que eu te amo Te ganhar ou perder Sem engano Eu preciso dizer Que eu te amo Tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora a dor e de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero ser seu amigo Eu não sei se eu tô misturando É que eu preciso dizer Eu perco o sol Eu perco o solo Lembrando em cada gesto teu qualquer bandeira Fechando e abrindo a geladeira a noite inteira Eu preciso dizer Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL